Quem da pai que tá aí pra mim, um ovo doi ovo tem ovo assim E aí gente, como vocês estão? Mais um Gabob de Páscoa quinta-feira E nós estamos aqui para vocês Sim, deixa o seu like, tá? E hoje a gente... Eu não sei fazer YouTube mais Galera, hoje a gente trouxe ovos de Páscoa recheados, tá? A gente tentou buscar novidades, então a gente trouxe ovos de Páscoa recheados, novidades É isso aí, vamos começar com um que eu tô achando que não vai ter tanta graça Já pra te eliminar ele do vídeo, pra você? Que é esse aqui, ó, é tipo assim, sabe o brasileiro ali quer tentar salvar o dinheiro dele Então eu fiz o quê? Pegamos esse ovo que custa R$79,00 E é 3 por 1, pra gente já experimentar 3 de uma vez aqui com vocês Isso, Havana do Snoop, tá? Bonitinha a caixa, né? Sim, não vem nada de brinquedo, mas... A graça é que são ovos recheados Sim, e qual é a questão desse ovo? É um triozinho que vem em 3 sabores, certo? Tem 180 gramas, tá? Olha aqui Ah, eu gostei das cores Isso aqui é só pra dar uma lambiscada, né? A lambida já acabou Fores primárias, o grande amarelo, o ouro Mas é assim, é muito pequeno, cara É um ovo de galinha, velho Sim, é ovo de ouro, né? 70 reais Vamos fazer a conta, quanto saiu cada ovo aqui, ó Cada ovico desse saiu 26 reais 26 reais cada ovo, galera? O que vocês acham? Mano, eu lembro a época que eu trabalhava fora, assim Nem pensava em ser blogger, né? Grande blogueira Eu também não pensava em ser blogueira É E, gente, eu ia na Cacau Show comprar e, tipo, os ovões, assim Era esse preço Nossa, o dinheiro não está valendo mais nada 29,90 era um ovão Absurdo! Eu vou deixar na minha boca por 3 dias derretendo Pra aproveitar todo esse valor aqui Ó, eu gostei pelo menos das cores primárias Nossa, isso realmente vale o valor, viu, galera? Não, você vai desembalar todos Eu não vou desembalar, eu quero que você escolha um na sorte Beleza, é um ovinho de galinha Certo, vem em duas partes, eu acho É, é duas partes Olha! Legal, vamos experimentar Vamos lá Todos vem recheados com doce de leite Esse aqui é o de chocolate normal com doce de leite Ó, primeira mordida Vou comer na bundinha, então Primeira mordida, não veio doce de leite O mínimo que eu esperava era muito doce de leite Veio mais no meio Chocolate bem gostoso, eu achei Um chocolate em si Vem ao leite E o doce de leite da Havana é 100%, é bom pra caramba Só que assim, ou eu não costumo comprar nada Ou isso aqui é um absurdo de caro É que a Havana só tem um preço elevado, né? Pô, mas é sacanagem, cara Três ovinhos desse É, amor, a gente tá na Páscoa também, né? Foda, né? Não, mas é na Páscoa que se vende ovo de Páscoa No Brasil é isso Se faltar água, a água vai ficar mais cara Quando tá na Páscoa, é ficar mais cara as coisas Como é que é possível? Eu queria que fosse mais recheado pelo tamanho No Natal os presentes ficam mais caros É Ninguém ajuda nada, tá ligado? Tá gritando, né? Mas vamos ver os outros Vamos ver se o sabor é tão bom Que vale a pena o gostosuro Por enquanto tá bom Ó, só tá bom, tá demais Esse é o azulzinho, ele é branco Tipo cookies Cookies and cream Sim, ó, galera Só pra vocês terem uma noção E ele também é recheado com doce de leite Então Sim, ele tem cookies, né? Deixa eu fazer um negócio Ó Ó, vem bastante Esse veio mais Hum, esse combinado Eu gostei mais Hum Vem mais doce de leite Hum, doce de leite da Havana é bom, né? Hum Quanto tá custando o pote do doce de leite da Havana? Será que vale mais a pena? Hum Porque pensa, eles vendem isso aqui, ó De doce de leite Com um pouquinho de chocolate Acho que compensa Vou dar uma dica Compre um potão da Havana Ah Com doce de leite E faça no Carrefour Ou no mercado qualquer E compra um bis branco Fala sério Uhum Um bis branco Aí você vai molhando Xuxando no doce de leite Nossa senhora Eu passaria anos fazendo isso Eu tô pensando Depois do vídeo Eu comendo esse chocolate Eu sei Você só tá pensando Você só tá pensando no pós Sim, ó Esse aqui é muito bom Esse é excelente Inclusive eu acho que tem os grandões Gente, sabe quanto custa o pote? Sabe? Quanto você acha que custa? 90 reais 30 450 grama? 30 é conto? Uhum Gente, compra o pote Compre o pote, cara E um bis 20 bis, cara Porque assim Não tem como negar Que o doce de leite da Havana É supremo Sim Mas ó 80 reais Por uns ovos de leite de ovo de galinha É exagero Por um tequinho do doce Eu acho que o brasileiro Tá sendo surrupiado Tá ligado? Vamos criar uma empresa de ovo de páscoa Vamos mudar o Brasil? Uma empresa de ovo de páscoa A pior empresa Tá ligado? Que só funciona uma vez por ano Mas é isso É muito gostoso Mas é isso O preço ainda tá na minha cabeça Eu acho que sabe quando vai valer a pena? Quando você não pensar mais no preço Eu ainda tô pensando muito no preço É impossível não pensar no preço Vamos abrir o próximo A não ser que você seja muito, muito bem de vida E que o dinheiro não faça diferença pra você Sim, mas aí a pessoa nem liga, né? Então A gente tá aqui entre a gente A gente liga, né? O próximo ovinhos É branco também Só que esse é simples Não tem cookie, galera Então ele é simplinho, tá? É a mesma coisa tudo, ó O Bob tá pensando que mais tarde ele vai assistir um filme Tô pensando me deliciando Não, não, não Deixa eu fazer uma indicação aqui Assista um filme da Netflix Que chama Calibre É um filme que vai te surpreender Você vai sentir a aflição dos personagens Cara Sim, é um filme bem legal, galera É aquele filminho pra você passar o tempo Só que ter um sentimento Não prometeu nada Cumpriu tudo Fiquei sem ar nesse filme Assista Não é aquele filme alga com açúcar vagabundo Que não é É um filme bem legal É um filmão, gente Pô, assistam, galera Calibre Vamos morder um só dessa vez? Vamos Vamos fazer um dia que a gente é romântico? Não Ah, é chocolate branco com doce de leite Realmente, cara É muito caro Porque o doce de leite Agora que eu sei o preço do potão do doce de leite Eu fiquei triste É, eu preferia estar me lambuzando Com aquele pote gigantesco, tá ligado? Imagina o Bob assim Uma colher Sem camisa Todo lambuzado de doce de leite Aí ele sai no meio do condomínio e fala Me lambam Uuuu Nossa Galera, veredito Chocolates excepcionais Muito gostosos Só que o preço não sai da minha cabeça Eu achei a mais, tá ligado? O preço não valeu a pena Me lembra aqueles pratos de restaurantes que é... Que você prova um pouquinho de cada coisa? É E é muito mais caro É degustação, pode crer É degustação que é muito mais caro, tá ligado? Tá ligado? Então escolhe um ovo da Havana lá e pega um só e vai Galera Quarta páscoa já que esse pote ele é... Cheio Eu já trouxe meu potão aqui, ó Hoje eu tô preparado pra encher Eu gosto de colocar ovo tudo quebrado aqui, ó Pra ir pegando Nossa, que delícia, cara Beleza Ninguém rica Esse aqui não pode me decepcionar Das grandes chocolates Brasil Cacau Eu que vou abrir esse, tá? Esse daqui, gente É o mais brasileiro impossível É o pé de moleque Receita nova da chocolates Cacau Brasil E a embalagem aqui, ó Ele promete que tem bastante pé de moleque aqui dentro, hein? Deixa eu mostrar pra galera, ó Pra fazer as inserções Doce tradicional, chocolate ao leite, pedaços de amendoim Parece show, hein? Gente Deixa eu mostrar melhor aqui, ó Olha essa imagem aqui Se isso aqui não te causar uma... Não te causar expectativa Ó, gente É um ovo que tem 400 gramas e é mais barato que esse da Havana 72 reais, galera 72,90 Algo assim Eu vou ter a... Nossa Obrigado, Páscoa, Coelho Quero agradecer a todos os coelhos aí do Brasil Obrigado nada Então, você que pagou esse confio Você que tem um coelhinho, agradece ele por mim Ó É verdade, a gente que pagou, né? A gente que pagou, eles me mandaram Tô tão agradecido assim, ó Nossa A Páscoa chegou Trazendo amor Nossa Que pepita, hein, mano Que cheiro Nossa Que delícia, cara Que delícia Nossa Chega de festa junina Sim Nossa Olha como ele é bonito, gente Olha, galera, isso Meu Deus do céu Que benção, galera Que benção, viu? Que benção, viu? Benção Agora Ó Ele é bem grosso no meio, tá? Hum Calma, calma Vamos fazer isso aqui, ó Nossa O cheiro tá de... Olha os beijos Uou, olha só Então, hein, mostra essa mãozinha aqui, ó Olha essa mãozinha Nossa, que delícia, cara Nossa, tem alguma coisa mais brasileira que paçoca? Não Pode, eu coloco as expectativas, né? Hum Veredito aqui, ó Recheio Muito bom Achei muito doce Eu não achei tão doce Então, assim Temos gostos diferentes aqui Ela é muito sensível ao doce, eu não Então, se você gosta bastante de doce, você vai gostar disso aqui O recheio é excelente O chocolate de fora, eu dou uma nota 5 Eu acho que é isso que não foi Ele não tá, aquele chocolate ao leite, sei lá Tipo o Cacau Show Se misturasse esse recheio com o chocolate da Cacau Show Aqueles dos ovos infantis Que são os melhores Nossa Senhora, é o leite que derrete na mão, sabe? Eu quero pegar um chocolate assim, ele derreter na minha mão Mas tá frio Mesmo assim, é isso, é isso que eu quero dizer Com o calor do corpo, tá ligado? Ele tem que derreter Hum, é bom Esse aqui não derrete Mas é bom, galera É que a expectativa tava muito alta Mas é excelente Não Muito gostoso Se você gosta de pé de moleque, você vai gostar Eu não diria excelente Como vai ser excelente o chocolate de fora? Mas tem algo ruim aqui? O chocolate de fora Não, ele não é um chocolate super ao leite Que é o meu gosto favorito Mas ele é ao leite Exigente, é porque tem o cheirinho do pé de moleque Mas eu não tô sentindo o gosto do pé Mas é bom Você tá bem exigente hoje Tô Eu gostei De verdade Eu acho que é porque tá muito doce Mas assim, não é ruim É questão de gosto pessoal mesmo Eu acho que vem bastante O preço é ok, tá ligado? Temos que aceitar que os preços dos ovos Estão absurdos esse ano É O preço nunca dá pra comparar muito Em relação a ovo, né? Ovo de Páscoa Sabe essas datas comemorativas Sempre é uma paulada Você sempre vai sair o consumidor que tome, né? Eu achei que a foto, ela correspondeu O ovo correspondeu bem à foto Sim Tem muito recheio E aí, é tipo um caramelo Em vez de ser aquele caramelo duro É um caramelo cremoso Você consegue comer, né? Não, se fosse duro Igual um pé de moleque dentro Eu ia dar zero Não, não ia ter como, né? Porque assim, a pior coisa É comer pé de moleque duro Pelo amor de Deus Quem inventou isso, né, mano? Pô, é uma delícia Eu adoro Quebrar o dente, cara Come com... Criança tudo com dente torto É coisa de veio mesmo A gente ia reclamar disso Ficar chupando o pé de moleque Comidas deliciosas Mas que são difíceis de comer Maçã do amor Que eu amo Nossa, eu amo aquela textura da maçã E o pé de moleque Cachorro-quente também é difícil Tá de dentadura E a gente não sabe, hein, gente? Não, é que eu coloco tanta coisa dentro Que o Osasco Osasco é a capital do cachorro-quente Você sabe E eu coloco tanta coisa Tem purê Repolho Milho Tomate vinagrete É uma mistura louca A salsicha aqui é bom Nós não põe Foi sim, cara É que põe uma, né? Mas eu põe duas Quando eu faço em casa Nossa, o que eu não tenho que fazer? Vamos fazer hoje? Vamos O que é que é nóis? Deixa eu dar a minha nota Se você é uma pessoa Que não é muito Nossa, não gosta muito de doce Sabe? Tem uma boca mais sensível pro doce Uma boca Uma língua Um paladar, no caso Esse ovo vai te agradar Mas você vai querer comer um pedaço E deixar ele de lado E depois voltar E comer ovo Por um lado é bom, né? Vai comer aos poucos E o seu grande veredito Pra quem gosta de bastante doce Não vai fazer Não tem essa coisa muito doce Injuativa Eu comeria, tranquilo Um pedação Cara, entre esse aqui De 400 gramas Que é saborzinho brasileiro E esse aqui Que me custou 80 reais Pra eu comer Lambiscar o doce de leite Eu vou nesse, com certeza Sim, galera Nem disfarça Esse é o momento Que a gente gosta Você Tem um potão Cheio de tranqueira Nossa Inclusive esse pote tava cheio Tá do último vídeo Eu já arregatei Falou mal dos ovos Mas comeu tudo Eu como Mas aqui não tem erro Ovo de pacoa De maracujá Essa aqui é mousse de maracujá Mousse de maracujá Isso me lembra trufas Trufas que eu vendia Eu vendia trufa na escola Nossa Eu vendia Mas eu comia metade Eu amava quando a trufa derretia Que eu chegava em casa Eu comia tudo É, porque derretido Não dá pra vender É, né Nossa Melhor trufa, velho Eu não seria uma pessoa boa Pra vender Esse tipo de coisa Comenta aí Se você já vendeu Alguma coisa na sua escola Eu vendia pulseirinhas Que eu fazia com garrafa pet E linha E aí eu fazia um desenho Meu pai que me ensinou Eu fazia essas pulseiras Gente, eu vendia muito Essas pulseiras É? E vendia trufa Que louco Uma vez eu tentei Eu pensei em vender O meu primo, inclusive A gente pensou em vender CD de Play 1 Nossa De Play 1 ou Play 2 Que dava pra você alugar E gravar É, de Play 2 Na verdade Play 2 Que a gente alugava Ou comprava mesmo E gravava, tá ligado? Nossa O que vocês não fizeram? Vocês iam vender muito Eu acho que a gente vendeu um Por que mais? Um Comenta aí o que você vendia Na sua escola Isso me lembrou A época da escola De trufa Não sei Qual do mousse de maracujá E linha Aham Ó, galera Recheio de mousse de maracujá Chocolate ao leite preto Comum Vamos comparar isso aqui, viu? Ele também tem 400 gramas Que custou 72,90 Vamos lá É troca aí Chocolate Brasil Cacau Brasil Chocolate É da Copenhagen Você sabia? Sim É porque a Copenhagen Precisava de um Eles tem uma linha secundária Que é a linha mais econômica Que hoje em dia Que é chocolate Brasil Cacau Sim Que custa 70 reais o negócio Mas é que assim A Cacau Show tava precisando De um concorrente, né? Sim Aí meter a Cacau Brasil Ó, mas eu vou falar a sinceridade aqui A Cacau Show nunca vai pagar Nós nunca Na minha vida Vai sim Um dia É, quem sabe um dia Que a gente trabalhar na Globo Mas ó Cacau Show é muito bom Né? Tipo assim Ultimamente eu tô gostando muito De Cacau Show Tirando as trufas Que não sou Você não gosta muito Por causa que tem um Gosto muito de licorzinho Mas o resto dos chocolates Tem um zero lá Zero açúcar lá Nossa senhora É muito bom Merda Muito bom Ó, galera Mais uma pepita aqui de bronze Sei lá que for essa aqui Primeira coisa que a gente tem que avaliar Cheiro Cheiro bom de maracujá De docinho de maracujá Tá ligado? O maracujá Ah, se você cheirar fundo Você sente um cheiro de xixi de gato Cara Sim Que loucura Pra mim se eu cheirar demais Tem xixi de gato É por causa da citrisência dele É porque o xixi do gato tem amônia, né? Sim Ó galera Dentro Olha dentro Bem recheado, hein? Bem recheado Bem grosso o recheio, pô Pô, eu tô querendo Se você vende ovos de Páscoa Gente, entra em contato com a gente Pra mandar uns ovos Pra gente provar aqui A gente precisa trazer uns artesanais Fazer um vídeo extra Precisa Nem que a gente faça no Gabob Lá ou no Instagram Ao vivo Sim, a gente tem que trazer Vai Vamos lá Nossa, bem macio, amor Deixa eu ver Hum Ele é um mousse Tipo areado Sabe? E ele dá pra você Até ver os carocinhos do maracujá Nossa senhora Nossa, que macio é esse? Ai, eu adoro sentir o carocinho do maracujá Muito bom Muito bom, galera Olha, entre esse pé de muleque Eu acho que eu amei mais esse Porque ele tem um sabor Um pouco mais equilibrado Não é aquele doce Sabe? Sim O maracujá e o chocolate Eles se complementam, cara Nossa Tem uns negócios que você compra Pronto, assim, de mercado Com mousse de não sei o que Mousse de maracujá mesmo É um gosto artificial, né? Nossa, muito industrializado Aí você perde aquele negócio Isso aqui me trouxe Pra debaixo de um pé de maracujá Esse aqui dá pra comer inteiro Aí você vai querer esse aí? É bom você esconder É bom você esconder Porque eu não tenho limite Eu sei Na Páscoa ele perde todos os limites dele Eu tenho um poder de persuasão de mim mesmo Eu consigo me convencer de fazer merda Tá ligado? Eu sei Então eu pensava Vou comer menos chocolate Vou deixar pra você esperar a semana Aí eu pensar Nem a pau Eu mereço um dozinho, tá ligado? Eu vou esconder, eu vou esconder Vamos fazer um top 3? Vamos Em último lugar Obviamente vai ser o da Havana Não por causa de gosto Mas por causa de preço De custo-benefício Porque assim Havana, ó Sem levar pro lado pessoal Caso alguém da Havana Esteja assistindo esse vídeo Porque eu sei que tem marcas Que não gostam de falar mal Mas tem algum sócio, né? Sócio proprietário Se tiver assim Não leve para o seu CPF A gente tá falando de CNPJ Gostei nesse prazo, ó Vocês não acham que é um pouco sacanagem Com o brasileiro Você vender um negócio de 80 reais? Não, e se não for o público-alvo, né? O público-alvo é um público classe A, né? Vamos pensar assim? Não pensar Não vou, quero pensar assim Então tá bom Não, não Um público tem que ser todos os públicos Se tem no shopping O shopping é público Todo o público que passar no shopping É o público consumidor E não é shopping chique só, viu? Tem noel dourado Tem em outro lugar Eu acho que assim A questão é a seguinte, mó Pode ser 80 reais Mas tinha que vir mais De verdade Eu achei uma sacanagem assim É uma degustação gourmet É uma degustação gourmet Vamos lá Em segundo lugar Pé de moleque, galera Pé de garoto Por quê? Achei doce demais Eu esperava um pouco mais Aquele sabor raiz Do pé de moleque Que eu não encontrei aqui Não deixa de ser bom Mas faltou esse Me criou muita expectativa Eu gosto de ovo de páscoa Panetone Todas essas coisas Que eu consiga comer assim Sem falar Puta, muito Ai, me enjoei Enjoou, né? Tô pesado, tá ligado? Sei, Bob Eu gosto de ficar lambuzada Esse aqui, galera Não é enjoativo O maracujá Se complementa Com o chocolate Tá ligado? E o grande ponto forte É a textura do maracujá E o fato dele Não ser aquele sabor industrializado E sim Aquele gostinho De maracujá Que eu queria Muito obrigada Cacau Brasil Espero que na próxima páscoa Vocês mandem óbios Obrigado por nada Porque a gente pagou É nóis Se você gosta De vídeos de ovo de páscoa A gente provou Com um brinquedo Aqui, ó Clica na tela Clica na tela Clica na tela